Se os cacos ajudassem a invadir o Brasil, talvez seria certo Esse país tem um centralismo Muito forte, isso acabaria sendo um problema Cara, tu sabe como é difícil tu pegar E levar uma arma num avião No Brasil A burocracia que é Tu tem umas regalias, tu tem umas regalias Tu embarca primeiro, sai primeiro, eles querem tu longe E outra Tu acha que o pessoal vai pegar e perder tempo pra isso Cacos normalmente tem famílias, pessoal Cacos normalmente tem famílias, amigos, empresas Gostam da própria vida, porque que o cara vai lá Se matar pra salvar o Bostil Deixa a gente ser burro, é sério Não tô falando quem comenta isso daí Achar que isso é uma solução Pô, vocês são tão tapados Feito cogos, né Que acha que porque ganhou 30 mil votos em São Paulo Não, desculpa 33 mil votos em São Paulo Não dá nenhum bairro de São Paulo 33 mil votos, logo ele agora Foi eleito como o quê? Qual que é o prêmio de consolação, clã? Se ele não foi eleito como filho do deputado estadual Ele tem que ser o quê? Ah é, representante nacional É o prêmio de consolação É aquela pessoa que não consegue levar uma perda na vida Daí foi criada pra ganhar um prêmiozinho Ó, pelo menos você tentou Olha, que bonitinho Ai, Coguinhos Você é tão especial Você é tão inteligente Toma aqui Toma aqui o prêmio de consolação Você agora é o representante Democraticamente eleito dos libertários, né? E aí? Ai, peguei um fundão sim Sou de família humilde Peguei um fundão sim Daí falava que não ia usar o dinheiro Que ia doar tudo E agora tá dizendo que vai pegar o dinheiro todo Vai socar de assessor e não sei o quê Ah, Coguinhos Já quebrou as promessas Mas você nem foi eleito Coguinhos, você tem que aprender Do primeiro é assim, ó Do primeiro Engana a população Isso aí começou a fazer bem Tu engana a galera, tá? Aí Quando tu for eleito Essa parte tu não conseguiu fazer Quando tu for eleito Aí tu volta atrás das promessas Entendeu? Do primeiro Engana Isso aí tá fazendo até que bem Daí depois tu volta atrás Porque se tu fizer ao mesmo tempo Não funciona, tá? Então é esse o negócio Se tu tá querendo sair pra vereador Lembra, tu tem que ainda fazer as promessas Tu tem dois anos pra fazer promessas Tu vai dar uma vela pra cada santo Vai dizer que, sei lá Se eu falei alguma vez isso Eu darei meu cu aos cachorros E não sei o quê Vai ter gente daí Mandando isso daí pra mim Eu vou ter que pegar e rir muito Vou ter que mandar os prints Essas coisas Vai ter tu pegando e fazendo Paulo Cogos e Futa Palio Fox Vai dizer Ai, mas eu tô pegando O vídeo meu de 2016 Sendo que tu tá se contradizendo Desde o início da campanha Até a véspera da eleição Em dois meses Já falou bastante besteira E assim vai Entendeu? E o negócio todo Do Disso daí É que a gente tem o quê? A gente tem a galera Se afundando cada vez mais Sendo o Cogos Que eu fiz o vídeo Perdedor de eleição Declara guerra ao libertarianismo Que ele falando que Nós libertários Que se nós não votarmos No mixto Nós não só temos um lugar Reservado pro inferno Mas o Cogos fará questão De conseguir um helicóptero E mandar você pra lá Você tá vendo? Tá?